Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Neyne Ville, líder de negócios de Naturiavon. E hoje eu vou fazer a abertura dessas quatro caixas, que é meu primeiro pedido do Ciclo 7, que também é a primeira revista Dia dos Namorados. E aqui tem novidade. Presentes do Ciclo 8. Vamos ver se tem lançamentos aí também aqui do Ciclo 8, alguns que eu consegui pegar, né? Nem me lembro direito o que tem aqui. Fiz esse pedido na sexta-feira e entregar agora esse horário, gente. Vou gravar, editar e soltar o vídeo pra vocês, né? E vamos fazer o nosso negócio acontecer. Tá curtindo o canal? Se inscreva, deixa like, dúvida, ó. Vem pra cá buscando novidade pra te mostrar. E eu vou abrir essa primeira aqui. É uma caixa pequenininha, né? Vamos colocar assim, pra ficar até mais fácil. Ó, essa tá pesada, né? Então nós vamos abrir essa pequena primeiro, pra gente ver o que tem aqui. Eu adoro abrir caixa, principalmente a primeira do Ciclo, né? Primeira do Ciclo, é com muita emoção. E vamos ver o que tem aqui neste pedido, gente, ó. Aqui nesse pedido tem lançamento e presentes. Ó, caixa de sabonete Feliz Dia. Eu tô vendo uma caixa bem diferenciada, né? Bem diferente do que a gente já viveu aí de todo dia. Aqui tem... Sentir, lembrar, abraçar e presentear Feliz Dias. Feliz Dia. Uma caixa com seis unidades aí de sabonete, né? Ou sabonete. Aqui nós temos faces gel glitter. Ó que caixa diferente, gente. Faces inovando. Aqui temos três batons de faces nas cores... Cores Red Square, amor. Azul Cyber. Você de lilás. Esse azul Cyber é bem diferente, hein? Aqui também nós temos um lançamento de Patauá, que é... Óleo Fortalecedor Finalizador Antiqueda. Refortalece a... A que, meu Deus? A fibra capilar. Nossa, tá difícil de ler aqui, hein? Eu tô ficando daquele jeito. Aqui nós temos... Que isso aqui? Contém uma caneta, uma máscara e um batom. Presente faces, né? Lindo, gente. As caixas estão lindas. Aqui nós temos... É um lançamento de faces, ou talvez até presente, né? Depois aqui eu vou ver melhor, que é delineador. E este outro também delineador, sendo um marrom e um pink, tá? Então é isso. Nessa caixa nós temos isso e agora eu vou... Jogar ela pra cá e vamos aí para a terceira caixa. Depois ainda vou conferir tudo isso, gente. É muito bom a gente conferir os pedidos. Eu tô sabendo que a Avon chega daqui a pouquinho aqui também, né? E a gente adora receber bastante caixa, porque a gente tem muita coisa pra fazer, né, meu povo? Então... Vamos lá. O que é que eu tenho aqui nesse pedido? Olha! Que maravilha! Aqui eu tenho frescor de madeira em flor, que é sucesso de venda. Voltou, né? Colônia de mamãe e bebê. Gente, depois eu vou entender melhor o que que... Quem é quem aqui, né? Aqui eu tenho sabonete de mamãe e bebê. Aqui eu tenho... Shampoo. Também de mamãe e bebê. Nós vamos entender depois, né? Hidratante de andiroba. Lembrando que aqui também tem brinde nessa caixa. Nem é, né? Que é do Chegou, Conquistou. Aqui eu tenho um Emocione. Deve ser do presente, né? Acho que tem presente Emocione no dia dos namorados. Assinatura Shampoo 2 em 1. Do masculino. No feminino, nós temos hidratante corporal de assinatura. Eu tenho aqui desodorante hidratante corporal de Emocione. Esses aqui eu vou mostrar depois. Aqui tem biografia Assinatura do Presente. Feminino. Priprioca, que vendemos muito bem. E ele é, né? Sempre vem, assim, em datas comemorativas. O hidratante de madeira em flor. Aqui. É... Creme para corpo de... Opa, do lado de cá. Romã em flor de amora. Aqui eu tenho o para as mãos. De romã em flor de amora. Agora tem presente, né? O hidratante de priprioca do Presente. Vamos colocar aqui. Castanha. Mãos. Aqui é um... Óleo Massageador de priprioca. Olha que presentão, hein, gente? Diferentão, hein? Aqui tem biografia Assinatura masculino. O que mais? Aqui ficaram os Essencial U de Presente. Lembrando que, por eu ser diamante, eu tenho direito, né? A uma promoção que compre quatro U de masculino ou feminino, né? E... Tem aí um desconto a mais. Então, eu peguei quatro do feminino. Eu não sei se vocês se recordam. Que eu falei que o feminino esgota muito rápido. E que eu ia fazer um estoque. Porque ele vende muito bem. Eu nunca vi o de feminino. Quando entra em falta, depois é complicado achar ele de volta, tá, gente? E aqui os complementos dele. Que é sabonete líquido e... Aqui são os sabonetes líquidos. Aqui é hidratante. Hidratante. Mais sabonete líquido hidratante, né? Porque são quatro presentes. Certo? E caixas, né, meu povo? Muita caixa, muita sacola. O que é isso aqui? Isso aqui é um acessório, ó. É... Saquinho do mamãe e bebê. Amostra de luna... Não, desculpa. Natura Lumina. Né? A gente já sabe que no ciclo 9, já mostrei pra vocês, que é um calor, gente, terrível. É... Caixas. E... Caixas. Então, nós vamos organizar aqui pra deixar as caixas nesses. Certo? Aqui, nota fiscal e boleto. Foi feito esse pedido em... Deixa eu ver. Aqui tem três parcelas. Foram feitas em cinco parcelas de quase 410 reais, né? Mas vamos lá. A gente faz o negócio acontecer, né? Não pode ter medo. É investimento, né, meu povo? Agora nós vamos abrir a terceira caixa. Tá pesadíssima também. É muita coisa, gente. Depois eu vou conferir esse pedido, porque essa caixa, ela tá com essa aba aqui meio aberta, ó. Você viu que eu nem puxei. aqui. Aqui. Vamos aqui. Aqui também, ó. Aqui também, nesse pedido, eu coloquei a promoção de macadâmia e eu tenho certeza que vai acabar muito rápido. Olha só, gente. Vem body splash, né? Então, nós temos... É... O que é isso aqui? Body splash. Body splash. Aqui. Body splash. Body splash. Certo? Aqui, é... Mais um body splash. Então, tem cinco unidades. Aqui, nós temos um macadâmia espuma cremosa. Aquele presente aí maravilhoso de macadâmia que eu gravei aí pra vocês. E aqui, cinco caixas de macadâmia, sabonete, né? Ó, cinco. Nós temos aqui um na infinito. Também coloquei um. Aqui tem um body splash de framboesa e pimenta rosa. O hidratante do framboesa e pimenta rosa. Caixa de sabonete, né? Que provavelmente é um presente. Aqui, eu tenho Luna Rosé. Já fiz vídeo de Luna Rosé duas vezes aí para o canal. Os hidratantes de macadâmia que são cinco no total. Certo? Mais amostra de Lúmina. Aqui, eu tenho a revista do Ciclo 9. Eu sei que no YouTube já tem bastante gravação, né? Mas, trazendo aí, ó. E se você tivesse o seu melhor cabelo sempre, tem como provar aqui na capa, né? Trazendo os lançamentos de Lúmina. É... Esse daqui, é... Eu acho que até mostrei para vocês. Reconstrução de danos extremos. Vamos dar uma passadinha aqui. Olha aqui, gente. Que lindo, hein? Que tá, hein? Uau! Natura arrasando. Olha isso, gente. Olha aqui. Olha. Deixa eu fazer assim. Olha aqui, meu povo. Que capa, hein? Trazendo 12 semanas de prolongação da cor, brilho e proteção da cor, 7 vezes mais resistência, matização e restauração, 2 vezes mais nutrição, que é nutrição e reparação profunda e 7 dias de oleosidade reduzida, mesmo após a suspensão de uso anti-oleosidade. Gente, tá lindo, tá demais. Aqui desse outro lado, reconstrução de até 89% de danos extremos, prevenção de até 2,9 vezes danos futuros. Uau! Natura Lúmina mudou. Sistema de tratamento com nova embalagem, com fórmulas potentes que entregam resultados desde a primeira aplicação. Nutrição e reparação profunda, 2 vezes mais nutrição, 3 vezes mais pontas, 3 vezes menos pontas duplas. Uau, gente, que tudo! Maravilhoso, hein? Aí, deixa eu só dar uma folhadinha aqui, caiaque urbe, extremo, oceano na promoção. Uau, que tudo, hein? O que é isso aqui? Hum, comprei um ou dois, promoção de caiaque, sucesso. Mirra, sendo lançamento, né, ou melhor, voltou o Veste, Natura Homem, Sintonia Instinto, Biografia Caminhos, nossa, gente, senão eu vou ficar aqui só na revista, né? Então, vamos colocar ela pra cá, depois eu grave pra vocês. Aqui eu tenho um acessório que é do Cereja e Avelã, Olha aqui tudo. Aqui mais sacolas, sacolas e outro batom que agora é o Nude Amor. Vamos pôr essa caixa para cá e abrir aí a última caixa, ó. Certo? Vamos ver aqui. Calorão, gente. Minha rua movimentada, um trânsito terrível. Não sei o que acontece com esse bairro. nessas horas, tá bem, né? O povo tudo indo embora pra casa, né, gente? Então, aqui nós temos, eu já gostei porque eu tô vendo aqui um acessório e eu amo quando vem acessório nos presentes. De verdade, gente, amo mesmo. Aqui eu tenho bolsa CRE para ver. Ah, tá. É aquela bolsa que eu gravei, né? Que dá pra usar como tiracolo, como pochete, que a alça vai na bolsa TOT. Eu peguei mais uma porque a que eu tinha que era lançamento eu fiz sorteio, né, gente? Aí eu tenho aqui bastante sacolas. Aqui nós temos o presente. Esse aqui é ishipink ishipink pataqueiro e capitil. Sabonetes cremosos para o corpo que é aquele encontros com a Amazônia. a encontros com a Amazônia. Isso mesmo, ó. Eu vou mostrar aqui primeiríssima mão. Olha só como ele vem é um envelope, né? Aí você faz assim, ó. Olha isso. Que delícia. Maravilhoso. Um cheiro muito bom e eu amei que a Natura trouxe esses sabonetes exclusivos, gente, como presente, né? A gente vê muito frescou e agora a Natura foi lá e caprichou. Aqui eu tenho também a revista Casa Estilo do Ciclo 9 e a revista Avon trazendo já até gravei para vocês, né? Que é o novo Renew tratamento Power o Power 10 vezes mais protinol o duplo colágeno que só o Avon tem, tá? Inovação resultados poderoso renova milhões de células para uma pele firme. Maravilhoso, né, gente? Vamos colocar para cá. Aqui tem Body Splash de humor próprio deixa eu abrir aqui para te mostrar olha, gente, que graça estava faltando mesmo, né? A gente tem o Body Splash de meu primeiro humor e agora chegou aí do humor próprio. Aqui eu tenho o Mora 2 shampoo cabelo e corpo e barba três em um, né? Um sabonete líquido de Romã e Flor de Amora Ah, eu vou deixar eu vou deixar para depois esse esse daqui não dá aqui eu tenho Flor de Lise hidratante acho que é brinde, né? Porque faz parte do Chegou Clostou Crisca também eu acho não, Crisca eu não sei se é brinde ou presente, né? Del Corporal e Colônia aqui a Colônia de Humora 2 aqui eu tenho Essencial Intenso que eu expliquei para vocês aí que eu vendi todos que tinha aqui aqui eu tenho o Body Splash de Romã vou colocar aqui aqui eu tenho o Balm é o Balm Pós Barba 75 ml de humor intenso de Essencial Intenso aqui eu tenho o Del Corporal o de Luna Força e de Humora 2 que de dão, gente eu tenho a Colônia Humor Próprio que é o do presente Colônia Luna Força depois eu vou até olhar com mais calma mais algumas amostras de Lúmina o presente Pitanga ó eu coloquei 3 e já me arrependi sabe? porque uma amiga de Ubatuba me mandou mensagem perguntando se eu tinha que ela queria eu não sei se ela quer 3 ou 4, né? então aqui tem 3 unidades e eu acho que eu peguei pouco, gente acho que vai dar falta esse produto, tá? porque tá lindo mais sacolas caixas mais caixas e aí eu guardei pra depois esse presente aqui que eu tenho certeza que você vai enlouquecer com as miniaturas de Crisca olha isso, gente Crisca Choque e Crisca Tradicional esse presente vai ser uma loucura desejado eu já tô vendo gente aí, ó pipocando nossa você viu aonde você conseguiu aonde como você conseguiu então eu tinha visto no evento e agora eu consegui pegar ele né? que será lançamento aí do ciclo 8 presente da segunda e última revista do Dia dos Namorados fica de olho porque esse presente será um sucesso duas miniaturas de Crisca em um único presente que eu vou gravar aqui logo, logo pra você e te mostrar né? você vai ficar encantado encantada com esse presente eu tenho certeza que será uma loucura e um sucesso de venda gente é isso um pedidão tem acessório dois, né? que depois eu vou ver o que que é aliás três com o de mamãe e bebê e muito produto tem promoção imbatível de macadâmia que eu peguei tem promoção do UD feminino que vende muito bem que vale muito a pena ter estoque tem, ó presente UNA infinito e esse presente sabonete pitanga que vai vender muito bem e muitos outros lançamentos e presentes do ciclo 8 e do ciclo 7 e é isso meu povo um beijo boa sorte sucesso e bora que o negócio tá bom demais pra gente ficar parado